E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, estou aqui na minha conta principal Porque hoje nós vamos comprar todas as ofertas possíveis do Clash Royale Galera, sem miséria, eu não quero miséria aqui neste canal, hoje vai ser o dia da doideira Vamos comprar tudo, calma aí, não pode falar muito alto que a mulher fica louca Porque aqui não vai ter miséria, manos, vamos lá então, vamos mostrar pra vocês o que que eu tô falando Do que que eu tô falando? Vamos comprar todas as ofertas possíveis Que será que são essas ofertas possíveis? Calma, calma aí que eu vou mostrar pra vocês É só ter calminha, mas te garanto uma coisa, teremos cartas lendárias neste vídeo, mano É certeza, e é claro, eu vou ficar rico, sim, vou ficar rico galera Vocês estão vendo que eu já estou com 466 mil de ouro Mas agora vocês estão vendo que nós temos várias ofertas pra comprar Vocês pediram e eu aceitei o desafio, né galera? Eu comprei a oferta de cima, mostrei o que tava por trás e falei Se vocês querem que eu compre as outras ofertas também, comenta aí embaixo A galera comentou muito e chegou a hora de comprar tudo, mano E sair daqui um pouco mais rico, né galera? Um pouquinho mais rico, então isso vai ser muito bacana galera Uma hora depois Vamos lá então galera, já começamos daquele jeito Começamos abrindo um baú do rei lendário Sete cartas ainda, temos 4200 de ouro já garantidos Vamos lá, vamos que vamos, porque agora é a hora de ver as cartas Golem de gelo, não tem nem dúvida É golem de gelo na cabeça Temos aqui cabana de goblins e a máquina voadora Cara, eu vou de máquina voadora, mano, porque é melhor, né galera? Eu acho Caçador e também goblins, barril de goblins, mano Aqui não tem jeito, né? Vamos pegar o caçador porque o meu barril de goblins já tá com um nível mais bacana Aqui é ouro de leve, de levinho, ouros tranquilo Essa aqui eu achei horrível Lápide ou valquíria, meu amigo Aqui o que eu pegar tá valendo Então vamos de valquíria mesmo, cara Vamos lá então, temos aqui a penúltima carta 20 cartas épicas, mano 20 bebê dragão ou 20 pecas, mano Eu vou ser obrigado a pegar o bebê dragão Porque eu preciso de cartas do bebê dragão Pra deixar ele no nível máximo, mano Eu tô usando demais E a pecona ainda falta muito, né? Pra poder deixar no nível máximo Então vamos hoje de bebê dragão, mano Bebe dragão E vamos para a carta lendária A primeira carta lendária do dia No mínimo 3 nesse vídeo Então fica ligado porque vai saber, né? E comenta aí embaixo qual a carta lendária que você acha que eu vou ganhar, galera Eu vou puxar aqui Você já vai comentando aí embaixo Antes de ver qual a carta lendária que vai aparecer pra mim E quem sabe você acerta aí, mano Carta lendária rodou Nossa, meu amigo Arqueiro mágico ou mago de gelo, mano Meu amigo Eu vou de arqueiro mágico Porque o mago de gelo ainda falta muito E o arqueiro mágico Eu já vou atualizar ele E vai ter uma carta Já pra poder começar a buscar ela Para o nível 4, cara Meu Deus do céu Já vou botar ele no nível 3 Já tava Mas escolhendo uma carta lendária Ganhamos a primeira carta Para tentar botar ele no nível 4, mano Show de bola, galera Bom, gostei desse baú Não achei ruim, não Todas as cartas, menos a valquíria ali Foram aproveitáveis, eu diria assim Mais graninha pra mim 25 mil Em ouro, mano Cara, eu vou sair daqui rico, meu amigo Vamos comprar outro, então Porque chegou a hora Duas horas depois E compramos Mais uma Chegou a hora de abrir Temos 4.200 de ouro Mais goblin com dardo Também Mago 9 Qual dos dois? 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 Cara, eu vou de goblin com dardo Ou mago, hein? Puta, agora ferrou, hein? O mago tá forte O mago sempre foi forte Eu vou de mago Mano, eu vou de mago Fiquei na dúvida Mas eu vou de mago nessa aqui Fúria ou x-besta Mano, três cartas Então Cara, a fúria eu não acho Que vale a pena, mano Não acho mesmo Então vamos de x-besta Porque a fúria eu posso usar o lenhador Ele ataca e ainda deixa a fúria Aqui é ouro Tanto faz Temos gelo ou esqueleto gigante Vamos de esqueleto gigante Porque o gelo também Eu acho que não é uma carta Que eu preciso me preocupar agora Cabana de bárbaros Ou Três mosqueteiras 61 cartas Das três mosqueteiras Agora sim Eu vi vantagem, mano 16 guardas Ou 16 É lançadores, mano Eu vou aqui Com certeza Em 16 guardas Mano, guarda tá muito forte Tá muito bem utilizada Vamos lá, galera Agora é a hora da carta lendária Vamos pra cima Carta lendária Baú do rei lendário Chegou a hora Comenta sua lendária Vamos que vamos Vamos ver qual a carta lendária Bruxa sombria Ou bandida Galera Uma bela escolha aí Que eu fiquei até na dúvida agora Bandida tem 4 barra 10 Bruxa sombria 3 barra 10 Vamos de bruxa Porque eu acho que é uma carta muito top também E eu acho que ainda vai dar muito O que falar ainda mais Galera Então Fone de bruxa Cara, eu achei também que essa aqui Foi um baú bacana também Só não gostei do esqueleto gigante Tá valendo Temos mais um baú do rei lendário Pra abrir 3 horas depois Já abrimos Isso mesmo Ouro 4200 Temos 7 cartinhas Mais uma carta lendária hoje Aqui tanto faz Esqueletinhos Beleza Aqui é ouro, né Tanto faz Aqui também é ouro Que raiva, hein, mano Vamos lá Mais uma Vamos ver se vem coisa boa Tá me tirando Vamos pegar aqui, cara A horda Porque aí eu posso doar, né, galera Então vamos lá Vamos doar pro clã Vamos ser bacana E ainda ganhei uma graninha ali também 550 Tá bom 31 3 mosqueteiras, mano Maravilhoso Não preciso nem pensar, galera Nem pensar 3 mosqueteiras com certeza Vamos lá Mais uma Bola de fogo Ou Fornalha, mano Cara, eu acho que eu vou na fornalha, mano Ah não Vamos na bola de fogo, mano Que acho que é o que é, mano Vamos lá Fornalha Depois eu vejo isso aí Qual que é Relâmpago Ou Aqui é a mesma coisa, cara É a mesma coisa que gelo Mesma coisa que a fúria Eu vou pegar relâmpago Até porque ele foi até melhorado Aumentou o raio dele Porque espelho Cara, sinceramente Eu não sei Vamos lá Mais uma carta lendária Terceira carta lendária desse vídeo Chegou a hora Bandido ou bruxa sombria De novo, mano De novo, mano Bandido ou bruxa sombria Eu vou de novo na bruxa sombria, mano Ou seja Ganhamos duas bruxas sombrias Neste Nesses baús aí Nessa promoção que eu comprei Já tô com 500 57 de ouro, mano Vamos ver aqui Ainda tem Já tá tudo adquirido Aqui Não apareceu nada por trás Ao contrário Da imagem de cima Que a gente viu Bom Chegou a hora Uma hora depois Chegou a hora de comprar Então o baú Da sorte É o baú do relâmpago Na verdade Da sorte não Do relâmpago Do abrigo com dardo Bola de fogo E a última carta É bebê dragão Essa eu não vou trocar Dois Bebê dragão Muito bom Vamos tentar trocar A bola de fogo Pra ver se vem O corredor Opa Mini peca Mano Meu amigo Eu acho que eu não vou trocar Não vou trocar Porque mini peca E bebê dragão Tá muito bacana Deixa aí Tá tranquilo Vamos pra outro Outro baú Do relâmpago Mano Vamos lá então Agora 630 de ouro Mais canhão Aqui no mexo 23 mosqueteiras Espelho Beleza Vamos trocar o espelho Porque 23 mosqueteiras Nós já temos garantidas Temos ali Dois príncipe das trevas Mano Eu acho que eu vou deixar sim Eu acho que eu vou deixar sim Cara Porque o príncipe das trevas Mesmo com o nerf Ainda é muito forte É o único Galera Beleza Temos mais um baú Do relâmpago 3 horas depois Abrimos Mais um baú Do relâmpago Vamos lá Ouro Mais goblin lanceiro Mais 3 Nossa 23 mosqueteiras Mano Executor Duas cartas executor Mano Agora Pula Pula Acho que eu vou pular Pulei mano Pulei Deixei executor E 3 mosqueteiras 643 de ouro Mano Cê tá louco mano Agora faltam só esses Baús aí do relâmpago Que vale 3,50 ali E cara Vale Cara Vale a pena 250 gemas mano 250 gemas vale 8 reais 9 reais por ali Então Tá valendo a pena sim mano 3 vezes ali Dois mil anos depois Voltamos Abrindo já o baú do relâmpago E chegou a hora Barbaros Goblin com dardo E caçador Cara Primeira coisa que eu vou fazer É trocar aqui ó O goblin com dardo Tem um corredor 20 corredores Vamos agora tentar Nossa Balão mano Cara Eu simplesmente acho Que eu vou deixar rolar mano Não Vamos Vamos tentar Nossa Beleza Ô glória Show de bola Agora não tem como trocar né galera Eu ia deixar o balão Porque tava bom já Mas o príncipe foi ainda melhor Né galera Show de bola Vamos lá Temos mais Uma hora depois Mais dois baús Esse é o penúltimo Ouro Mais barril de esqueletos Também Golem de gelo E clone Clone vai ser trocado De imediato Mano Vamos lá então Tenta trocar o golem O golem não O clone Tornado Não quero tornado agora não Acho que não vale a pena Esqueleto gigante Também não Vamos mais um Ai cara Vamos tentar aqui Ariete de batalha Mano Tá valendo Beleza Cara Vamos tentar agora Última vez Beleza Executor Mano Que sorte Executor E Ariete de batalha Mano Tá valendo Ariete de batalha 20 Show de bola Show de bola mesmo Vamos Duas horas depois Último baú do relâmpago Pra gente poder finalizar Esqueletos Eletrocutadores Boa 20 eletrocutadores Duas pecas Mano Vamos tentar trocar o eletrocutadores Mano Coletor de x Se vier corredor Aí eu falo que meu amigo Valkyria Vamos tentar de novo Nossa Nossa Mentira Faltou dois corredores Dois corredores Pra gente botar no nível máximo Mano Mas deu bom Conseguimos 40 corredores E deixamos aí Na beira Pra ir pro nível máximo Cara Missão cumprida Conseguimos muitas cartas bacanas Nessas ofertas Valeu muito a pena Não apareceu nada ali de novo Beleza Não tem problema Ali em cima tem mega servo Tá Não vou comprar Cara Tá valendo demais Mano Tá valendo demais Ó lá Tem ali Nada de muito importante Pra comprar agora Vou comprar aqui as máquinas voadoras Porque já vale a pena Executora Eu acho que não hein Não vou comprar não Beleza Acho que só isso por enquanto Cara Já valeu a pena Demais Mano Demais mesmo Demais 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 Com certeza eu tenho 645 mil de ouro Acho que vai dar pra fazer Aquela Aquele upgrade Nas cartas Muito lindo E eu vou trazer pra vocês Aqui no canal Branco Cash Então se liga aí Não perde Porque logo mais tem vídeo Upando todas as cartas Até gastar o último centavo Meu amigo Então é isso Não perde aí o próximo vídeo Que pode ser o vídeo Upando as cartas Tamo junto galera É nóis Muito obrigado aí Se inscreve no canal Se não tá inscrito Deixa aquele like pra ajudar Valeu Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar